O recado do telespectador 99111443, o DDD é 33, 99111443, ah eu nunca mandei, manda hoje a mensagem? É, o balanço geral tá pesadão, hoje começou né? Não, mas nós vamos fazer ele ficar mais tranquilo. Boa tarde Nico, aí ó, aí ó, vamos mostrar a doçura, boa tarde Nico. Aqui é a vovó Rose do Bairro São Paulo, vovó Rose, que faz um álbum, mesversário, mesa a mesa. Aí vovó Rose, ó, para de chorar vovó Rose, olha o neném aí ó, boa tarde Nico, aqui é a vovó Rose do Bairro São Paulo. Sábado minha netinha Sofia Emanuele completou 11 meses, manda um abraço pra mamãe Aline, papai Douglas Henrique. Nico, manda um abraço pra minha princesa, estamos todos os dias ligados no BG, 11 meses de pura paixão, baby girl. É, eles estão fazendo um book lá com homenagens aqui do balanço. Beijo viu Rose, parabéns para a netinha Sofia Emanuele, olha ele lá sorrindo. Quem é aquele moço bonito lá, Monê? Eu, 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 sou eu. Boa tarde Nico, sou o Marlene do Otinópolis, estou ligadinho no BG, o melhor programa com o melhor apresentador. Boa, aí ó, Nico, manda um abraço pra minha, para a Yara, que fez aniversário sexta. Um abraço pra você e sua equipe, você é seu nota mil. Marlene, um beijo pra Yara, fez aniversário sexta-feira, pode comemorar hoje também. Tem erro não, olha lá, hoje é terça-feira, dia 25 de abril de 2023, o balanço geral já começou ao vivaço aqui na Leste, aqui no BG não, filho. Fala meu amigo Nico, sou eu, Jaqueline, ontem minha princesa completou quatro meses, Helena Sofia te amo, diz ela. Nico, hum, Nico, engenheiro Caldas te ama, eu também, ela diz, aí. Obrigado engenheiro Caldas por esse amor, obrigado viu Jaqueline. Já pensou se eu tivesse nascido com o olhinho desse jeito aqui, Lamonê? O quê? Não ia ficar bom não? Eu sou feliz com esse olho aqui, Lamonê, mas se tivesse aquele jeito lá, você ia ver. Ia se me procurar pra ser modelo. Boa tarde Nico, queria que você mandasse um abraço para o meu neto Victor Hugo, que fez três anos domingo. Olha o Victor Hugo, ele tava tomando uma limonada bruta aqui, viu menino? Ô Victor, tamo junto, beijo no seu coração. Três, três aninhos né? É, o Henrique tá chegando lá. Boa tarde Nico, meu nome é Brian. Minha avó se chama Maria Sueli. Ela adora seu programa, é sua fã número um. É a dona Maria Sueli que é minha fã número um aqui ó. Essa aqui que eu tava procurando. Dona Maria Sueli. A senhora não me abandona não. Eu preciso da senhora aqui. Não perde um dia do BG. Manda um abraço pra ela e pra todos os telespectadores aqui do Vale do Aço. A dona Maria Sueli tá em qual bairro, hein Brian? Você não falou? É a sua vovó? Todos os telespectadores do Vale do Aço, que por sinal, esses telespectadores estão nos conferindo a audiência gigante no Vale do Aço. É, fruto do trabalho dos meninos da sucursal lá, ó. Gisele Ferreira e Rodney Ferreira. Um beijo, viu Brian? Um beijo na sua vovó. Dona Maria Sueli. Tem mais vovó aí, não tem? Oi Nico, boa tarde. Sou a Eliane do bairro Quaravelas em Patinga. Aí o Vale do Aço. Bombando aí, ó. Manda parabéns pra minha mãe Márcia. Ela fez 63 anos, graças a Deus. Assiste jornal todos os dias. Um abraço. Eliane Passos. Você não falou o nome da neném, né Eliane? Ah, Eliane. Próxima! Oi Nico. Sou o Felipe do Barrotinópolis. Gostaria que você mandasse um parabéns pro meu avô, José Austério, que está fazendo 69 anos. Você é nota mil. Ô, senhor Austério, quando eu fizer 69 anos, meu bigode vai ficar de que tamanho lá? É, se respeitar. Antigamente, Lamonia, a pessoa prometia a você, eu vou pagar dia tal. Era no fio do bigode aqui, ó. Você podia esperar que a pessoa chegava lá e pagava. Hoje, cheque, assinatura atrás. Garantia. E o sujeito não paga. E o juro com menos solto. Nem com... Não! Cartão de crédito. Cartão de crédito. Esquece. De vez em quando chega e corresponde, sei lá. Ilustríssimo senhor com o número de CPF da gente. Eles não chamam a gente de nome não, né Lamonia? Pra cobrar, só chamam a gente de CPF. Tu não deve ver nada ninguém, não. Próxima! Ó, ele aí. Eu sou José Austério. Oi, Nico. Boa tarde. Manda um oi pra nós. Oi. Pra quem? Quiquita, Kiko, Pedro, Sofia, Daniel e Damião. Sou a Conceição. Beijo pra vocês todos. Vocês estão onde, hein? Esse tantão de gente está onde? Próxima! Boa tarde, Nico. Semana passada, estava passeando em Porto Seguro. Hum, desculpa o mau jeito. Nico, semana passada eu fui lá em Porto Seguro. Olha! E não assisti seu programa. Por causa disso que aconteceu lá em Porto Seguro, Lamonia? Choveu. Próximo mês, você leva seu celular. Coloca no cantinho. Volta da praia, correndo. Na hora que der 11h50, você assiste. Na hora que der 14h, você desliga o celular e volta pra praia. Se não, vai chover de novo, olha lá, ó. Ó, já está de volta lá. Eu amo Porto Seguro. Rapaz, não fui em Porto Seguro até hoje. Conheço lá. Sou o único valadarense que não conhece Porto Seguro, hein? Estava com saudade dessa equipe. Nota mil. Creuzene de Patim. Um beijo pra você, Creuzene. É. Daqui a pouco tem mais, né, Jarão? Daqui a pouco tem mais mensagem. Você não mandou sua mensagem, não? 9911-1443. Estou te esperando sua mensagem. Manda.